Ela é danada, ela é tarada Ela empina e desce, essa novinha é preparada Ela se joga ao som do paredão Vem na caidinha dando um show de sedução E bate palma com bumbum, no aquecimento ela perde a linha Bate, bate, bate palma com bumbum, sente a envolvência, fica suadinha E bate palma com bumbum, no aquecimento ela perde a linha E bate palma com bumbum, sente a envolvência, fica suadinha Mas esse é o novo aquecimento, vai pra todas as novinhas Mas esse é o novo aquecimento, vai pra todas as novinhas Pina e desce, pina e desce, pina e desce, desce fina Ela é danada, ela é tarada, ela empina e desce, essa novinha é preparada Ela se joga ao som do paredão, vem na caidinha dando um show de sedução E bate palma com o bumbum, no aquecimento ela perde a linha Bate, bate, bate palma com o bumbum, sente a envolvência, fica suadinha E bate palma com o bumbum, no aquecimento ela perde a linha E bate palma com o bumbum, sente a envolvência, fica suadinha Mas esse é o novo aquecimento, vai pra todas as novinhas Mas esse é o novo aquecimento, vai pra todas as novinhas Pina e desce, pina e desce, pina e desce, desce fina Mas esse é o novo aquecimento, vai pra todas as novinhas Obrigado.